Será que houve escravidão de africanos na Argentina? No vídeo de hoje vamos tratar sobre essa questão. Mas desde já, deixe aqui seu like e vem comigo caçar mais esta história. Quando se anda pelas ruas de Buenos Aires, ou mesmo se visita a Argentina, talvez não se imagine que este também foi um país que escravizou africanos. Afinal, onde estão os negros na Argentina? Este é um tema para um outro vídeo que estamos preparando para vocês. Mas fique comigo e venha conhecer um pouquinho sobre a história dos negros na Argentina. No vídeo de hoje, nós conheceremos esta história de nossos irmãos. A nossa história de hoje começa em Buenos Aires, na capital da Argentina. Mais precisamente, na Praça Alfonso Castelal, no bairro de Montserrat. Em novembro de 2022, neste lugar foi inaugurado um monumento à memória de Maria Remedios del Valle. Uma mulher negra, descendente de escravizados, e ficou conhecida como Madre de la Pátria, ou a Mãe da Pátria. Maria Remedios del Valle nasceu na cidade de Buenos Aires, na capital do então vice-reino do Rio da Prata, entre os anos de 1766 ou 1767. Esta data ainda não é totalmente precisa. Ela lutou durante as guerras de independência da Argentina contra os espanhóis. Maria Remedios del Valle, em 1812, persuadiu o general Manuel Belgrano a permitir sua participação no cuidado dos feridos em combate durante as guerras de independência. Apesar das restrições às mulheres no exército, e também após perder sua família, ela se tornou crucial no exército do norte, sendo chamada de Mãe da Pátria pelos próprios soldados e eventualmente nomeada Capitã por Belgrano. Ela participou em várias batalhas até o ano de 1813, quando foi capturada e cruelmente chicoteada e torturada após ajudar prisioneiros a escapar da prisão. Após o fim da guerra, Maria del Valle retorna a Buenos Aires. Sem apoio e já idosa, bastante avançada, ela acabou mendigando nas ruas de Buenos Aires. Ela morreu em 1847 e foi apagada pela historiografia oficial, até sua história ser novamente resgatada 150 anos depois por historiadores. Mas a história de Maria Remedios del Valle é uma evidência de algo que muitas vezes o senso comum tenta negar. A participação da Argentina no tráfico transatlântico de escravizados africanos e a presença de africanos na formação da sociedade argentina. Sim, a Argentina participou ativamente do tráfico de africanos para serem escravizados. Fontes que vão desde anúncios de jornal, extensos, inventários de sucessões e livros de contabilidade demonstram que os pampas rurais tinham uma população substancial de africanos e afrodescendentes desde os tempos coloniais até meados do século XIX. Um censo argentino de agosto de 1815 fornece a mais antiga enumeração detalhada e revela que os africanos e afrodescendentes perfaziam cerca de 13,6% da população. Dos 1.402 habitantes de nascimento africano, cerca de 64% vieram da região da África Ocidental, principalmente pessoas de origem guineense, mina e ralçá. Outros 19% eram da África Centro-Ocidental, Angola, Congo e Gabão. E apenas 2% vieram de Moçambique e Madagascar, no sudeste da África. E de cerca de 15% não foi possível traçar sua origem. Eu sempre utilizo os dados do Slave Trade Voyage para conseguir localizar essas nações na captura, no comércio de escravizados. E para entendermos também a origem dessas pessoas que vieram para as Américas ou para outros lugares do mundo. Esse banco de dados online tabula 67.246 embarques de africanos escravizados ao longo do Rio da Plata entre a década de 1650 e o início da década de 1830. É preciso entender uma coisa, que a supremacia do comércio de escravizados estava nas mãos dos portugueses desde 1595 até meados do século XVII. Em Buenos Aires, a atividade de contrabando de escravos que era destinada às minas de Potosí, ela aumentava e prosperava. E os portos de Buenos Aires, entre o século XVI e o século XVII, eles desempenhavam um papel crucial como um ponto de conexão para as regiões do interior. E regiões eram essas, Tucumã, Potosí e também com relação ao Oceano Atlântico, para facilitar o tráfico dos escravizados. De forma que atuava como uma espécie de ponte entre esses locais e os mercados fornecedores externos. A cidade de Buenos Aires, ela atuava como um centro de trânsito, um centro logístico, que servia de local de desembarque e passagem de mercadorias e desses escravizados humanos que eram destinados ao interior. Muitos navios traziam escravizados para o Rio da Prata, em Buenos Aires, a partir do Brasil. Portugal, sendo um dos principais envolvidos nos comércios de escravizados entre as nações europeias, levava esses escravos para suas colônias, principalmente o Brasil. E daqui, eles eram redirecionados para portos espanhóis, como por exemplo, no Rio da Prata. E era comum negociar escravizados com estrangeiros e às vezes até buscar escravizados nos portos brasileiros de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro. O principal ponto de entrada para o comércio de escravizados na América do Sul espanhola era o porto de Buenos Aires. A maioria dos escravizados que chegavam lá eram posteriormente encaminhados por terra para o interior, alcançando até mesmo a região do Alto Peru para extração de minérios. Aqueles que permaneciam, aqueles escravizados que permaneciam na cidade de Buenos Aires, geralmente eles eram destinados a trabalhos domésticos, artesanais ou rurais. Os europeus buscavam africanos escravizados em diversos portos da costa ocidental africana, como a ilha de Gorê, o porto de Almina, Calabar, Cabinda e Luanda, que ficam onde hoje é Angola. No Rio da Prata, os principais portos receptores de escravizados eram os portos de Buenos Aires e Montevidéu, e especialmente a partir de 1724. E além desses portos, também Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia também forneciam escravizados para a região do Rio da Prata. Quando os escravizados chegavam aos portos do Rio da Prata e estavam destinados a outras áreas dentro do que agora é o território argentino, eles frequentemente eram enviados para locais como Santa Fé, Orientes, Tucumã, Santiago del Esteiro e Misiones. Na atual Bolívia, eles eram direcionados a Potosi para trabalhar na mineração. No Paraguai, a destinação era Asunción, e no Peru, o porto de El Calau, que era o principal ponto de chegada. Na Argentina, muito antes da abolição da escravidão, havia negros compondo as tropas militares. Em 1813, eles foram incorporados ao exército revolucionário de Buenos Aires, e 1016 deles foram libertos. No final do século XVIII e início do século XIX, os negros africanos eram bem numerosos em diversas partes da Argentina, representando até metade da população em algumas províncias, incluindo Santiago del Esteiro, Catamarca, Salta e também Córdoba. Em Buenos Aires, bairros como Montserrat e San Telmo abrigavam muitos escravizados ou ex-escravizados negros, alguns dos quais se dedicavam ao artesanato para os seus senhores. De fato, os negros representavam cerca de um terço da população da cidade, de acordo com pesquisas que foram feitas no início do século XIX. Durante o período da independência da Argentina, que ocorreu entre 1810 e 1816, foram estabelecidas várias regras importantes para regular a escravidão. Em 1812, uma medida proibiu a entrada de mais escravizados no país. No ano seguinte, em 1813, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, aquela lei que deixava os filhos nascidos de escrava como livres, concedendo-os liberdade ao nascer. Apesar que é uma contradição. O filho era livre, mas a mãe não. Enfim, mais adiante, em 1819, a prática de venda de escravizados foi proibida. E então, em 1853, a Constituição Argentina oficialmente aboliu a escravidão e, em 1861, essa abolição foi estendida também na região de Buenos Aires. A escravidão foi oficialmente abolida em 1813, mas a prática permaneceu até 1853. Ironicamente, nessa época, a população negra argentina começou a despencar. E este é um fenômeno sobre o qual muitos historiadores e cientistas sociais se debruçam para trazerem explicações para este fenômeno do desaparecimento ou apagamento dos negros da história da Argentina. Mas precisamos entender algumas coisas. Os africanos e afro-argentinos, eles se organizavam em confrarias de apoio mútuo. Os grupos de povos se organizavam também para se apoiarem e organizavam suas cerimônias, eventos e também para ajudar uns aos outros a comprarem suas liberdades. As danças, por exemplo, foram incorporadas às festas e às cerimônias religiosas tiveram grande influência também sobre os bailes coloniais, especialmente no fandango. Outras danças afro-rio-platenses, como a calenda, bambula e a tica, tiveram influência também desses africanos. O candomblé na Argentina era uma dança realizada em Buenos Aires por negros escravizados ou livres. Eles se organizavam em grupos também, de acordo com suas nações. Foi praticado do século XVIII até o início do século XIX. No século XVIII, ocorriam perto da igreja, especialmente durante festividades religiosas, Natal e outras datas religiosas, Páscoa, e devido à influência do catolicismo entre esses negros, principalmente os negros que vieram da região do reino do Congo. Se você quer conhecer mais sobre a história do reino do Congo, de onde vieram a maioria desses africanos, eu deixo para você aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir o livro da minha autoria, A Introdução à História do Reino do Congo. Prazer compartilhar com você esse conhecimento, entra lá e adquira já o seu. Mas vamos continuar nossa história. A religiosidade dessas pessoas era muito importante. Os santos mais venerados por essa comunidade eram San Benito de Palermo, em Buenos Aires, um santo negro, e San Batoazar, em Montevideo também um santo negro. Já no século XIX, os candombés passaram a ser mais discretos, realizados em casas ou terrenos de diferentes povos que compunham ali a comunidade. O mais conhecido acontecia no bairro de Montserrat, também chamado de Barrio del Tambor, ou Bairro del Mondongo, ou Barrio del Mondongo, na época. A polícia perseguiu esses bailes, em parte devido à eleição de reis representantes de cada nação, que era visto como uma ameaça para aquelas pessoas, para os europeus, e devido às queixas também dos moradores, claro, de descendência europeia. Proibições começaram a ocorrer em vários momentos, até que os bailes públicos foram completamente proibidos no ano de 1825. E durante o período do Rosas, que é do presidente Rosas, esse candombé começou a ganhar popularidade novamente, porque o Rosas apoiava esse tipo de festividade, inclusive frequentava também esses locais. Mas a partir de 1850 e 1860, o candombé tornou-se menos frequente e também menos visível em Buenos Aires. Na história oficial da Argentina escrita pelo seu governo, a história do povo negro foi praticamente apagada da narrativa. Não recebeu espaço nem reconhecimento. As razões para essa escolha são variadas, que vão desde o racismo científico, eugenia e até uma preferência por uma cultura eurocêntrica, ou até mesmo na construção de uma ideia de civilização argentina como um projeto de construção de identidade nacional argentina, e há outras possibilidades também. Mas ao silenciarem a presença negra, acabaram por negar a importância histórica e os significados desses indivíduos na trajetória do país. No final do século XIX e no início do século XX, a sociedade argentina vivenciou uma tensão. De um lado, havia os intelectuais cientificistas que queriam criar uma identidade nacional focada nos imigrantes, excluindo negros, indígenas e mestiços. Por outro lado, havia os criolistas, que também buscavam uma identidade nacional, mas com um enfoque diferente. Eles viam o gaúcho, que é um estiço, como um símbolo que representaria a Argentina. No último censo completo da Argentina, que foi realizado no ano de 2010, porque o censo de 2022 ainda não está totalmente pronto, inclusive acessei o site do censo da Argentina e ele não está completo ainda, no censo de 2010, foi constatado que havia 149.493 pessoas de origem negra ou afro-argentinos, representando apenas 0,3% da população total na época, em 2010, e essa população total era de 40 milhões de pessoas aproximadamente. Nós podemos afirmar categoricamente que a região do Rio da Prata, onde a Argentina, especificamente a Argentina, e o porto de Buenos Aires, participaram ativamente da escravidão de pessoas africanas. Apesar de não ter sido o tema deste vídeo, é preciso entender que uma política colonizadora genocida foi aplicada também aos povos originários, os querandis, os guaranis e outros povos originários, além de, obviamente, aos povos africanos que foram escravizados. Também é possível entender que os africanos e seus descendentes participaram das guerras de independência da Argentina, onde muitos foram mortos. Também podemos entender que a sociedade argentina produziu um processo de apagamento social e de memória das pessoas negras em sua história. Contudo, não podemos esquecer que os africanos fazem parte da história argentina. Mas onde estão os negros da Argentina? Ou os afro-argentinos? Mas este é um tema para um outro vídeo. E não se esqueça, tudo tem história. Tudo é história. Os afrodescendentes têm muita história. Os afro-argentinos têm muita história. Eu vim aqui contar ela para vocês.